Instalando granada expansiva Instalando granada expansiva Colocando vigila Alarmo boa ao ataque É 12 smokeyar É BKD É B Alarmo boa eliminado Mano tomando a gasse ridículo dessa renda Para Torrita destruída Tomaram o taba Contagem iniciada Estava no meio aqui Estava no meio aqui Fica aí, eu vou pegar a cura Tem cura certo Eu tenho Só que tipo Eu to bem marotado aqui mano Se eu der a cara Tem que vir um pouco mais perto Tanto que der Te curando Inimigo avistado Restam 30 segundos Deixa plantar gente Eu to com a granada Entrou velho Tá todo mundo Granada expansiva Eu to com a granada 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 Resta um inimigo Peraí, vamo pegar uma arma Arma aqui Arma aqui Arma aqui Vem carregando